Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audio Livro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler a última parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, os capítulos 141 a 148. Vamos à leitura. Capítulo 141. A solução. Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa não passear nem ver nada, novo nem velho. Paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande que foi conosco ficou de companhia a Capitu ensinando a língua materna Ezequiel que aprenderia o resto nas escolas do país. Assim, regulada a vida, tornei ao Brasil. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever-me cartas a que respondi com brevidade e sequidão. As dela eram submissas, sem ódio, acaso afetuosas e, para o fim, saudosas. Pedia-me que a fosse ver. Embarquei um ano depois, mas não a procurei e repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias e eu dava-lhes como se acabasse de viver com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isso mesmo e enganar a opinião. Um dia, finalmente... Capítulo 142 Uma Santa Entenda-se que, se nas viagens que fiz à Europa, José Dias não foi comigo, não é que lhe faltasse vontade. Ficava de companhia tio Cosme, quase inválido, e a minha mãe, que envelheceu depressa. Também ele estava velho, posto que rígio. Ia a bordo despedir-se de mim, e as palavras que me dizia, os gestos de lenço, os próprios olhos que enxugava, eram tais que me comoviam também. A última vez não foi a bordo. Venha! Não posso. Está com medo? Não, não posso. Agora, adeus, Bentinho, não sei se me verá mais. Creio que vou para outra Europa, a Eterna. Não foi logo. Minha mãe embarcou primeiro. Procura no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome com esta única indicação, uma santa. É aí. Fiz fazer essa inscrição com alguma dificuldade. O escultor achou-a esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. Este ponderou-me que as santas estão no altar e no céu. Mas, perdão, Atalhei, eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. A minha ideia é dar com tal palavra uma definição terrena de todas as virtudes que a finada possuiu na vida. Tanto é assim que, sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-la póstuma não lhe escrevendo o nome. Todavia o nome, a filiação, as datas... Quem se importará com datas, filiação nem nomes depois que eu acabar? Quer dizer que era uma santa senhora, não? Justamente. O protonotário Cabral, se fosse vivo, confirmaria aqui o que lhe digo. Nem eu contesto a verdade. Exito só na fórmula. Conheceu, então, o protonotário? Conheci-o. Era um padre modelo. Bom canonista, bom latinista, pio e caridoso, continuou o vigário. E possuía algumas prendas de sociedade, disse eu. Lá em casa, sempre ouvi que era insigne parceiro algamão. Tinha muito bom dado, suspirou lentamente o vigário. Um dado de mestre. Então parece-lhe... Uma vez que não há outro sentido, nem poderia vê-lo, sim, senhor, admite-se. José Dias assistiu a estas diligências com grande melancolia. No fim, quando saímos, disse mal do padre, chamou-lhe meticuloso. Só lhe achava desculpa por não ter conhecido minha mãe, nem ele, nem os outros homens do cemitério. Não a conheceram. Se a conhecessem, mandariam esculpir Santíssima. Capítulo 143. O Último Superlativo Não foi o último superlativo de José Dias. Outros teve que não vale a pena escrever aqui, até que veio o último, o melhor deles, o mais doce, o que lhe fez da morte um pedaço de vida. Já então morava comigo. Posto que minha mãe lhe deixasse uma pequena lembrança, veio dizer-me que, com legado ou sem ele, não se separaria de mim. Talvez a esperança dele fosse enterrar-me. Correspondia-se com Capitú, a quem pedia que lhe mandasse o retrato de Ezequiel. Mas Capitú ia adiando a remessa de correio a correio, até que ele não pediu mais nada, a não ser o coração do jovem estudante. Pedia-lhe também que não deixasse de falar a Ezequiel no velho amigo do pai e do avô, destinado pelo céu a amar o mesmo sangue. Era assim que ele preparava os cuidados da terceira geração. Mas a morte veio antes de Ezequiel. A doença foi rápida. Mandei chamar um médico homeopata. Não, Bentinho, disse ele, basta um alopata. Em todas as escolas se morre. Demais foram ideias da mocidade que o tempo levou. Converto-me à fé de meus pais. A alopatia é o catolicismo da medicina. Morreu sereno após uma agonia curta. Pouco antes ouviu que o céu estava lindo e pediu que abríssemos a janela. Não, o ar pode fazer-lhe mal. Que mal, ar é vida. Abrimos a janela. Realmente estava um céu azul e claro. José Dias soergueu-se e olhou para fora. Após alguns instantes, deixou cair a cabeça murmurando, Lindíssimo, foi a última palavra que proferiu neste mundo. Pobre José Dias, por que hei de negar que chorei por ele? Capítulo 144. Uma pergunta tardia. Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me feito esquecer. Moro longe e saio pouco. Não é que age efetivamente ligado às duas pontas da vida. Esta casa do engenho novo, com quanto reproduza a de mata-cavalos, apenas me lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. Já disse isto mesmo. Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e venha reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias, e toda a casa me desconheceu. No quintal a arueira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabia de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de reto, como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação. Naturalmente, pasmava do intruso. Corri os olhos pelo ar, buscando algum pensamento que ali deixasse, e não achei nenhum. Ao contrário, a ramagem começou a sussurrar alguma coisa que não entendi logo, e parece que era a cantiga das manhãs novas. Ao pé dessa música sonora e jovial, ouvi também o grunir dos porcos, espécie de troça concentrada e filosófica. Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e mais tarde, quando vim para o engenho novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo. Capítulo 145 – O Regresso Ora, foi já nesta casa que um dia, estando a vestir-me para almoçar, recebi um cartão com este nome. Ezequiel A. Santiago. A pessoa está aí? Perguntei ao criado. Sim, senhor. Ficou esperando. Não fui logo, logo. Filho esperar uns dez ou quinze minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpria ter certo alvoroço e correr, abraçá-lo, falar-lhe na mãe. A mãe, creio que ainda não disse, que estava morta e enterrada. Estava. Lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me às pressas. Quando saí do quarto, tomei ares de pai, um pai entre manso e crespo, metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala, dei com um rapaz de costas mirando o busto de maciniça, pintado na parede. Vim cauteloso e não fiz rumor. Não obstante, ouviu-me os passos e voltou-se depressa. Conhece-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi. Era, nem mais nem menos, o meu antigo e jovem companheiro do Seminário de São José. Um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e, salvo as cores que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava a moderna, naturalmente. E as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu com o borso. Era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe. Eu também estava de preto. Sentamo-nos. Papai não faz diferença dos últimos retratos, disse-me ele. A voz era a mesma de Escobar. O sotaque era francesado. Expliquei-lhe que realmente pouco diferia do que era e comecei o interrogatório para ter menos que falar e dominar assim a minha emoção. Mas isto mesmo dava animação à cara dele. E o meu colega do seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ei-lo aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito. Total, o mesmo obsequio e a mesma graça. Anseava por ver-me. A mãe falava muito em mim, louvando-me extraordinariamente como o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser querido. Morreu bonita, concluiu. Vamos almoçar. Se pensas que o almoço foi amargo, enganas-te. Teve seus minutos de aborrecimento, é verdade. A princípio, doeu-me que Ezequiel não fosse realmente meu filho, que me não completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído a mãe, eu acabava crendo tudo, tanto mais facilmente quanto o que ele parecia haver me deixado na véspera, evocava meninice, cenas e palavras, a ida para o colégio. Papai ainda se lembra quando me levou para o colégio? Perguntou rindo. Pois não hei de lembrar-me? Era na lapa. Eu ia desesperado e papai não parava. Dava-me cada puxão e eu com as perninhas. Sim, senhor, aceito. Estendeu o copo ao vinho, que eu lhe oferecia, bebeu um gole e continuou a comer. Escobar comia assim também, com a cara metida no prato. Contou-me a vida na Europa, os estudos, particularmente os de arqueologia, que era sua paixão. Falava da antiguidade com amor. Contava o Egito e os seus militares de séculos, sem se perder nos algarismos. Tinha a cabeça aritmética do pai. Eu, posto que a ideia da paternidade do outro me estivesse já familiar, não gostava da ressurreição. Às vezes fechava os olhos para não ver gestos nem nada, mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. Não havendo remédio, se não ficar com ele, fiz-me pai deveras. A ideia de que pudesse ter visto alguma fotografia de Escobar que Capitu por descuido levasse consigo, não me acudiu, nem se acudisse persistiria. Ezequiel cria em mim como na mãe. Se fosse vivo, José Dias acharia nele a minha própria pessoa. Prima Justina quis vê-lo, mas estando enferma, pediu-me que o levasse lá. Conheci aquela aparenta. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar no moço o debucho que porventura houvesse achado no menino. Seria um regalo último. Atalhei-o a tempo. Está muito mal, disse eu a Ezequiel, que queria ir vê-la. Qualquer emoção pode trazer-lhe a morte. Iremos vê-la quando ficar melhor. Não fomos. A morte levou-a dentro de poucos dias. Ela descansa no Senhor, ou como quer que seja. Ezequiel viu-lhe a cara no caixão e não a conheceu, nem podia. Tão outra a fizeram os anos e a morte. No caminho para o cemitério iam-lhe lembrando uma porção de coisas, alguma rua, alguma torre, um trecho de praia, e era toda alegria. Assim acontecia sempre que voltava para casa ao fim do dia. Contava-me as recordações que ia recebendo das ruas e das casas. Admirava-se que muitas destas fossem as mesmas que ele deixara, como se as casas morressem meninas. Ao cabo de seis meses, Ezequiel falou-me em uma viagem à Grécia, ao Egito e à Palestina, viagem científica, promessa feita a alguns amigos. De que sexo? Perguntei rindo. Sorriu fechado e respondeu-me que as mulheres eram criaturas tão da moda e do dia que nunca haviam de entender uma ruína de trinta séculos. Eram dois colegas da universidade. Prometi-lhe recursos e dei-lhe logo os primeiros dinheiros precisos. Como disse que uma das consequências dos amores furtivos do pai era apagar eu as arqueologias do filho, antes lhe pegasse a lepra. Quando esta ideia me atravessou o cérebro, senti-me tão cruel e perverso que peguei no rapaz e quis apertá-lo ao coração, mas recuei. Encarei-o depois como se faz a um filho de verdade. Os olhos que ele me deitou foram ternos e agradecidos. Capítulo 146 Não houve lepra Não houve lepra, mas há febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel em grego. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha vulgata e achei que era exato, mas tinha ainda um complemento. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado, quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Capítulo 147 A Exposição Retrospectiva Já sabes que a minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou aí para um canto como uma flor lívida e solitária. Não lhe dei essa cor ou descor. Vivi o melhor que pude sem me faltarem amigas que me consolassem da primeira. Caprichos de pouca dura é verdade. Elas é que me deixavam como pessoas que assistem a uma exposição retrospectiva e ou se fartam de vê-la ou a luz da sala esmorece. Uma só dessas visitas tinha carro à porta e cocheiro de libré. As outras iam modestamente, calcante-pede, e se chovia, eu é que ia buscar um carro de praça e as metia dentro, com grandes despedidas e maiores recomendações. Levas o catálogo? Levo. Até amanhã. Até amanhã. Capítulo 148 E bem, e o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigano oblíquo e dissimulada. Mas não é este, propriamente, o resto do livro. O resto é saber se a capítulo da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1, Não tenha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da capítulo menina, has de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Fim. Desejo que tenham gostado do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima leitura.